Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus? No vídeo de hoje eu vou fazer um sabão em barra, maravilhoso, gente! E esse sabão que a gente vai fazer, a gente vai fazer de um modo diferente, um inscrito do canal pediu pra gente fazer, que é um jeito mais fácil e principalmente a gente que não tem aquela máquina pra mexer o sabão, né? A gente vai fazer pra mostrar pra vocês e geralmente a gente tá fazendo muito sabão um pedaço assim, porque tá vendendo muito, né? A gente vende um pouco mais acessível no mercado. Então a gente faz, é bem, o pessoal tá pedindo muito, acabou, a gente vai fazer outro, eu vou mostrar pra vocês esse modo de fazer, tá bom pessoal? E vocês vão amar, não machucam muito o braço e é rapidinho, ele fica em ponto da gente colocar na forma, tá bom? Vamos lá? Então gente, ó, vou passar pra cá. Esse óleo é usado, é 5 litros de óleo e a gente já... Será que polificou ele, né? Já polificamos ele, tá bom gente? Esse 5 litros, tá limpinho, ó. Sempre que for guardar o óleo, pessoal, já polifica ele antes, porque daí guarda ele e não fica ficando cada vez mais cedido, né? Assim não, ele fica sempre mais cheiroso, cada vez mais. Isso. Gente, a gente tá sempre falando pra vocês que a gente tá sempre colocando mais alguma coisa cheirosa. Além do óleo que tá polificado, a gente coloca mais um desinfetante, né? Pra completar mais o cheiro do sabão, tá bom? Aí eu vou colocar esse aqui, ó, dos que eu vendo aqui, esse que chama Boticário, né? Esse desinfetante é muito cheiroso e vende muito. E aí vocês colocam o que vocês, né, tiver aí e for da preferência de vocês, tá bom? Um litro, eu vou colocar aqui de 5 litros de óleo. Tem pessoas que colocam água, pessoal, no sabão, né? Em vez de colocar um outro produto. Mas a gente já aproveita e coloca um produto mesmo pra gente ficar melhor ainda, né? Eu vou colocar também 200 gramas de sal dentro do sabão. Imagina, pessoal, que sabão maravilhoso! Essa é outra dica que a gente tem falado, pessoal, sempre de colocar o sal, né? Porque o sal, ele ajuda na... Ele é um bactecida, né? E ele ajuda nas cores das roupas. Eu vou dar uma mexidinha aqui, pessoal, ó. Só pra dissolver o sal, tá? Mas aí, se eu não acompanhar o processo, a gente vai tá fazendo com esse sabão, tá? Isso aqui só é pra dissolver. Gente, luva tá em máscara. Agora eu vou colocar a máscara, tá, pessoal? Agora, pessoal, eu vou colocar um litro de soda líquida, 50%. Olha só. E agora, esse processo de virar o óleo, do sabão... E um balde pro outro. Um balde pro outro, eu vou preferir que o meu velhinho faça, tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Ó, pessoal, de acordo com a pessoa que falou comigo, ela foi o que passa umas 15 vezes, de um pro outro. Isso. Então, vamos lá. Uma. Aqui eu vou acompanhando... Como que vai ficando a textura dele, tá, pessoal? Se precisar de mais... O balde é importante que ele seja bem maior do que a quantidade que tem de líquido, né? É a minha primeira vez fazendo isso aí, tá, pessoal? Pra não derramar fora. Três. Quanto mais rápido, melhor, né, pessoal? Parece que ele crie ondas mais longas, né? É a minha primeira vez fazendo isso aí, tá, pessoal? A gente não fez ainda assim. Apenas estamos seguindo essa dica. De uma escrita, né? Agora, pessoal, colocamos um tapete embaixo, ó. Vai evitar sujar tanto, caralho vai virar bastante ali, pra não ficar pingando. É. É a primeira vez nós fazendo assim, e realmente é... E pode ter a facilidade de não cansar o braço. Fazer com cuidado, devagarzinho. E vai dar certo. Tá vendo? Tá engrossando, pessoal. Tá, não, certo, pessoal. É, realmente vai ser de 15 a 20 vezes mesmo. Já deu certo, ó. Glória a Deus. Eu tô considerando essa 17, tá? 17. Vou jogar só mais umas duas vezes e já foi, pessoal. Olha só, pessoal, que delícia. Assim evita de cansar o braço mexendo, né, Fê? Quem tem a máquina ainda vai, né? Só que é assim, ele pinga porque a gente não deixa virar bem o balde, aí já joga, entendeu? A primeira vez, mas da próxima vez eu vou deixar bem menos. É meu velho que tá virando aí, né, gente? Meu velho é mais rápido. Ô, gente, a gente vai colocar na forma, tá? Isso aqui. E a gente vai mostrar pra vocês como ficou depois de pronto. Você já viu colocando na forma lá, né? É, você já sabe como que é o processo, que a gente já deve ter visto vários vídeos nossos, né? Esse daqui é somente pra mostrar pra vocês que dá pra fazer assim. Virando. Isso aí é mais fácil, hein, gente? Vocês vão amar fazer assim. Aí agora eu vou parar aqui. É. Agora dá uma parada aqui no celular, né? Então... Gente, olha só como ficou, ó. Tá vendo? A gente vai... Ele vai colocar lá no balde agora, no vaso. Olha que lindo ficou. Na forma, né? Na forma. E aí quando tiver duro, a gente volta mostrando pra vocês ficou top. Tá bom, gente? Voltando, gente, pra mostrar pra vocês o sabão. Como ficou super duro. Olha só. Desde já eu quero falar pra vocês que dá super certo vocês fazerem. Daqui da forma que a gente tá fazendo o vídeo. É muito rápido. E não demora nada. Não dói os braços, pessoal. Quando você ficar lá mexendo com o pau, com a vassoura. É rapidinho. E desde já eu quero falar pra vocês que eu vou mandar meu velho cortar isso aqui, que eu não consigo cortar. E ele tira da forma pra mim, tá bom? É, pessoal. Realmente, nós ficamos muito empolgados com esse novo processo de mexer o sabão. Primeiro porque não dá trabalho, né? Basta ter só um balde aí e já tá tudo certo. Olha lá, pessoal. E a gente também... Parece que a gente continuou o mesmo processo da outra vez. A gente demorou de tirar ele da forma, né? Mas acho que ele não tá tão duro que a minha da outra vez. Acho que agora tá melhor. Não, acho que tá melhor pra cortar dessa vez o só. Conta esse lado aí mesmo, velho. Eu vou dar uma pausa pro vídeo não ficar longo pra vocês aí. E eu volto mostrando ele quando a gente já estiver cortando, tá bom? Tchau, tchau. Gente, olha só como que ficou esse sabão, como ficou lindo. Gente, olha como vale a pena a gente guardar o óleo. Quando eu não tinha acesso a óleo, pessoal, foi sabão. Logo no começo da minha carreira de fazer sabão, que é muito tempo atrás, né? Eu juntava qualquer pringuinho de óleo, ia juntando na garrafa, ia juntando na garrafa. Até eu conseguir 5 litros pra não fazer esse sabão. Porque eu sei que vale a pena a gente fazer pra usar e pra vender. Gente, não fica. A gente tá um dia sem fazer, né, velho? Esse sabão, o pessoal toda hora chega aqui e tá de sabão. E a gente hoje fizemos essa receita. Tudo isso aqui, pessoal, é pra incentivar vocês a juntar o óleo, não jogar fora. Qualquer pouquinho que sobrar, vai guardando, vai guardando. Daqui a pouco tá com 5 litros de óleo, foi esse sabão. Não esquecendo de purificar, né, filha, também, né? É, as pessoas podem... Porque o cheiro fica muito bom do sabão, né, filha? Vocês podem purificar o óleo. E se vocês também não pudessem... Ah, eu não quero purificar, vocês botam... Água sanitária, né? Água sanitária, bota... Assim, vocês pegam uma folha cheirosa, tritura, correm, jogam dentro do óleo, ajudam a tirar aquele odor forte que o óleo tem. Gente, não fica sem fazer sabão. Faça que vocês vão amar. Isso eu lhe garanto. Eu uso pra tudo esse sabão. É uma mão na roda. Tá, eu cresço, eu garanto. Pudê colocar um produtinho, né? Se conseguir o óleo com preço bom, pessoal, que às vezes a gente não consegue de graça, né? Isso. Eu tava até comentando com a minha veinha, às vezes um litro de óleo usado custa em média de 2 a 2,50 até 3 reais. Mas mesmo que conseguisse, no máximo, vamos colocar no máximo 3 reais, 5 litros de óleo daria 15 reais. A soda, você vai pagar em torno de uns 10, 12. Mas que, digamos, seja 10, já vai 25 reais. Pessoal, isso aqui, ó, a gente vai vender agora a 2,50. Porque a gente vendia a 2, mas a gente vai vender a 2,50 agora. Mesmo que fosse a 2, daria 60 reais essas 30 pedras de sabão. E abatendo os 25, já daria 35 reais de lucro. A gente só tá falando isso aqui como incentivador, né? Pra vocês continuarem fazendo isso pra aqueles que ainda não conhecem o loucinho. Vocês imaginam, pessoal, quantos louças você não vai levar com uma pedra dessa e roupa também. Tudo bem, que é tudo, né? Tem lugar que nem ele tá falando que vai comprar, tem lugar que vai doar o óleo, né? Gente, esse aqui é mais um vídeo que a gente fez com o canal, tá bom? Se vocês gostou, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal. Aquele que gosta, compartilha, gente, pra ajudar o nosso canal, tá bom? E desde já eu quero agradecer a vocês, todos que curtem, que se inscrevem, que deixem o joinha. Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês. E quero deixar um grande beijo pra todos vocês, todo mundo. Um abraço grande do coração de cada um, tá bom, gente? Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né, filha? Se Deus quiser, ele adquire, tá bom, gente? Amém, todos vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Gente, como vocês pedem, né? Vocês gostam de ver a espurra do sabão, eu vou fazer o teste. Essa pedrinha aqui, gente, ó, quebrou, tá? Aí eu venho, nós preferimos fazer o teste com ela, tá bom? Olha, gente, ó. Tá vendo, ó? Pego sempre uma buchinha novinha pra, ó, pra mostrar pra vocês, tá, ó? Agora eu vou fazer o teste dessa maravilha de sabão. Ó, gente, ó, passei que levinho, tá vendo, ó? Olha só, já vou até usar essa pedra, pessoal, de sabão. Outra coisa, pessoal, sempre o pessoal pergunta pra gente qual é o tempo de cura do sabão. Pessoal, e espera o tempo de cura do produto, tá? O tempo é de 21 dias. A gente fala de 10 a 21, né? Mas o tempo real mesmo é de 21 dias, tá bom? É bom você esperar a cura do sabão, pessoal. Usa com vontade. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.